No curso do Saber Direito, a matéria é processo civil. A advogada e professora Nádia Rabelo ensina as formas de aquisição de propriedade a partir da uso campeão e comenta as mudanças que o novo Código de Processo Civil trouxe sobre o tema. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos tratando o tema da semana, uso campeão. Hoje iremos tratar da uso campeão na sua modalidade familiar, administrativa, indígena, coletiva e principalmente da extrajudicial que vem causando tantas dúvidas, gerando tantos conflitos por aí. Para começarmos o tema, iremos falar dos requisitos em si e finalizando com a uso campeão extraordinária. Trabalhando primeiro, a uso campeão coletiva. Por que a coletiva? Ela não é tão comum a gente ver por aí. A uso campeão coletiva é principalmente... Principalmente não. É para aqueles casos em que você não tem como dividir os terrenos. O principal requisito dela é que o terreno tem que ter mais de 250 metros quadrados. Quando a gente fala de não ter como separar os terrenos, muita gente diz aí vulgarmente que é uso campeão das favelas. Por quê? São grandes terrenos que você não tem como aferir o que é de cada um. Então, para se ter a propriedade, será formado um condomínio. E este condomínio, ele se torna indivisível. Outro requisito importante para uso campeão coletiva é que ele é destinado à população de baixa renda. O que a lei não definiu é quem é que pode ser amparado pelo baixa renda. Então, fica a critério do juiz aferir isso daí. O prazo, cinco anos ininterruptos. Lembrando aquela questão que a gente sempre falou. Os requisitos essenciais. O primeiro deles é o requisito do ânimo de dono. A pessoa tem que estar dentro do imóvel agindo como o dono fosse. O ânimo de dono, ele é externado. As pessoas de fora têm que te ver como dono. Não basta você dizer que é dono. Outro requisito importante. Tempo ininterrupto. Ou seja, você tem que estar na posse. Posse e propriedade. A gente falou lá na primeira aula que a posse se distingue da propriedade. Propriedade é quem tem o título. Posse é quem está no bem. Quando se fala na impossibilidade de identificar os terrenos, vulgarmente a gente fala no direito das favelas, porque são aqueles congrodoados de terrenos em que vão construindo pessoas de baixa renda, quando se fala ali em que você não terá um condomínio divisível, por que é importante você ter? Ah, mas para que eu vou ter a propriedade do condomínio? Porque às vezes, é o caso que aconteceu em São Paulo, em que estava sendo construído um shopping. E esse shopping estaria valorizando muito esses terrenos. Só que os terrenos, para que eles possam ser vendidos para o próprio shopping, que o shopping queria fazer um estacionamento, para o próprio shopping, ele precisava da propriedade. Então, para que o shopping legalmente se invista na propriedade, esse bem, esse imóvel teria que estar legalizado. Então, aí seria uma vantagem. E às vezes é para moradia mesmo. Primeiro, a função social tem que ser amparada sempre. Ali, ele tem que ser uma para moradia. Quando você for adquirir, ah não, eu quero adquirir a propriedade para vender. Não, é para moradia. O caso, nesse caso específico do shopping, é porque o condomínio em que eles queriam comprar não estava totalmente regularizado. Então, eles tiveram um problema muito sério, porque as pessoas que estavam ali já não poderiam vender, porque a principal, a função social é a moradia. E aí, para fazer, para vender, não caberia. Então, foi um problema sério. Então, é melhor manter regularizado. Até mesmo porque o Estado tem interesse. Para que o Estado possa oferecer uma proteção, para que o Estado possa interagir, ele precisa receber seus tributos. E uma das formas que tem é essa. Com a regularização, você vai pagar todos os seus impostos. Você vai estar legitimado. As vantagens são inúmeras. Ninguém vai te tirar aquele bem. A soma de posses. A questão da soma de posses, ela deve ser olhada com muito carinho aqui. Por quê? Ela está regulada lá pela lei 10.257, do artigo 10 da lei 10.257 de 2001. Por que você tem que olhar isso? Porque a pessoa que estava na posse do bem anterior, ah, ele ficou dois anos e meio. Eu adentrei ao bem por um título, às vezes é um título gratuito, um título oneroso. Título gratuito, aquele que não tem valor pecuniário, oneroso, é quando você paga. Geralmente, esses imóveis, eles são passados por sessões de direito, que é muito comum no Distrito Federal a questão da sessão de direito. E é um problema de cunho. Eu vejo um cunho, não só administrativo, mas um cunho social também. Por que você não tem um controle de tudo, do todo, por que o pessoal começa a fazer a fragmentação irregular do solo? Ele compra um lote que era de mil metros quadrados e ele começa a fragmentar aquele negócio em quatro lotes e 250. E o Estado acaba perdendo o controle sobre isso. Até mesmo por a questão tributária, esse pessoal não vai lá na Secretaria de Fazenda para fazer sua regularização. Isso é um problema muito sério. Voltando à questão da soma das posses. A soma das posses, a pessoa esteve regularmente. Para que haja a soma da posse, você tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente. A pessoa que está te passando a posse, ela tem que preencher os requisitos também da uso capião. Neste caso, são cinco anos para uso capião coletiva. Ele tem que preencher os requisitos do ânimo de dono, tem que preencher o requisito da posse ininterrupta. O ininterrupto, ele pode ser passado, nesse caso, da soma de posses. Mas ele tem que preencher o requisito da posse mansa e pacífica. Ele não pode estar lá clandestina, violenta ou precariamente. Então, todos os requisitos que você, que vai entrar com a ação, precisa preencher, a pessoa da posse anterior também precisa preencher. A questão da composse é quando duas ou mais pessoas exercem sobre o mesmo bem, exerce a titularidade sobre aquele mesmo bem. E os poderes possessórios também, claro, sobre a mesma coisa. Isso está lá no artigo 1199 do Código Civil. Quando é formado esse condomínio, ele é formado na situação de composse. São vários donos, os mesmos requisitos da posse para o mesmo bem. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Isso é possível desfazer? Sim, está lá no artigo 12 da lei 10.257 de 2001. Aí tem que olhar todos os requisitos, que a gente não tem como adentrar todos eles agora, porque é a questão mais condominial. E ele é muito amplo. Associação de moradores. A questão da associação de moradores para entrar com a ação de uso capião. A questão da associação de moradores, ela é legitimada, sim, para entrar com a ação de uso capião. Ela vai agir como substituta processual. Ela agindo como substituta processual, ela precisa, é o que a lei determina, ela precisa que seja otorgado pelos seus moradores, que os seus moradores autorizem por escrito que essa associação haja. Ela precisa dar a sua, no caso, é a sua permissão. E a permissão é feita por escrito. Está lá no artigo 12 do Estatuto das Cidades, que é a lei 10.257, que é a lei de 2001, que a gente está tratando agora. Ela é uma lei muito importante para quem tem interesse na questão de regularização, regularização, porque ela trata dos temas nos menores detalhes. Então, eu recomendo sempre a leitura dela. E ler texto de lei, quem está assistindo, principalmente o estudante de direito, gente, ler texto de lei é extremamente importante. O pessoal, a maioria tem até preguiça em fazer isso. E é muito importante, porque a lei é o que determina os parâmetros os quais você vai seguir. Intervenção do Ministério Público. O artigo 178 do novo Código de Processo Civil, ele fala lá no seu inciso 1, que quando houver interesse da coletividade, o Ministério Público, ele tem que agir obrigatoriamente. Nas outras ações de uso campeão, vocês lembram que eu falei que, a meu ver, o Ministério Público, ele tem que ser chamado por questão de cunho social. Quando envolve o direito de propriedade, todos hão de convir comigo que a questão social, ela é muito evidente. Agora, que está escrito na lei que a obrigatoriedade do Ministério Público de intervir é aqui, na uso campeão coletivo. Até mesmo porque, quando você não tem, não sabe quem são efetivamente os proprietários que é formado esse condomínio e esse condomínio, ele vai ser dividido em frações ideais. Essas frações ideais serão determinadas pelo juiz, a não ser que o próprio condomínio assim o faça e o faça de forma que fique fácil a localização de toda e qualquer unidade fragmentada. A questão, voltando aqui, que a gente estava acabando de falar, vai tratar da representação, ele vai ser representado à associação de moradores, vai chegar perante o juízo e vai representar os seus moradores. Vamos lá agora, mudando aqui um pouquinho o nosso tema, vamos falar da questão da uso campeão familiar. É uma que eu gosto muito, que entrou em vigor. Ela começou o seu segmento no ano de 2011. A gente falando da uso campeão familiar, esse uso campeão é muito importante. Por quê? Foi reconhecido esse direito, principalmente para aquele camarada, tem o casal, o casal comprou um imóvel, a propriedade tem que ser do casal, em proveito do casal. Comprou o imóvel, aí é muito mais comum com o marido, né gente? Mulher não faz essas coisas não. O marido arruma uma namorada nova, bonita e resolve abandonar a família. Vocês sabem que isso não acontece, mas é apenas um exemplo, uma suposição. Aí ele abandona a família, larga lá todo mundo, fala assim, não, vou viver minha aventura amorosa. Aí um cara que tem uma situação mais ou menos, ele pega, vai ali, arruma um apartamento, coloca a bonitona para morar e vai viver com ela. Passou o tempo, o dinheiro diminuiu e aí a bonitona deu um chute nele, né? Foi embora. E aí ele fala assim, não, quer saber, eu vou voltar para casa. Voltar para casa, voltar para a minha família e aí ele vai. Chega lá a esposa, obviamente, geralmente não quer mais. Ele fala assim, ah, mas metade de tudo que está aqui dentro é meu, metade desse apartamento é meu. E ele vai na justiça pedir a divisão dos bens. Passado dois anos, ele perde esse direito. Observe-se que a gente está falando da usucapião familiar, a perda desse direito, ela se divide no seguinte, ele está perdendo o direito dele, a propriedade já era do casal, era em proveito do casal. O que está sendo usucapido não é o imóvel por um todo. O que está sendo usucapido aqui é a metade. É a metade que caberia a ele, que abandonou o lar por prazo superior a dois anos. Lembrando que esse é o menor prazo de usucapião conhecido. O 1240A do Código Civil, ele fala que é, tem que ser imóvel em proveito do casal por prazo superior a dois anos, agindo como? Ah, mas aí ele foi afastado pela Lei Maria da Penha. Calma, aí é uma questão diferente. Porque ele não saiu porque quis. A saída tem que ser voluntária, é um dos requisitos essenciais. Ah, se a Lei Maria da Penha, o Estado colocou que ele deveria sair. Ah, ele saiu, mas ele presta assistência. Se ele presta assistência, então não é cabível ao usucapião. Esse daqui é pra aquele caso em que ele saiu, esqueceu que existiu esposa, esqueceu que existiu filhos, foi viver lá a vida dele e aí ele resolveu voltar. Então, fica muito atento a isso. Por quê? Quando você fala que ele não pode estar prestando assistência, quando você fala que ele não pode ter sido colocado, é uma causa interrupção. Não existe o direito de ação aí. O usucapião ao conceito de família. Só recordando, o artigo 226 da Constituição Federal de 1988 ampliou e pelo princípio da mutação constitucional, foi muito ampliado o conceito familiar. Aqui se deve o conceito familiar. O exemplo em que eu dei é de um casal, marido e mulher. Mas, o conceito familiar, ele é muito amplo hoje. Pode ser um casal homoafetivo, pode ser qualquer forma de família, sendo em proveito de ambos. Hoje, está muito amplo isso aí, tomar cuidado, porque às vezes você faz a leitura da letra de lei e a letra de lei, às vezes a jurisprudência, a própria doutrina, a mutação constitucional em si, mudou totalmente aquele sentido. A usucapião familiar e a usucapião urbana, a principal diferença entre elas. A primeira diferença grande está no prazo. A urbana, cinco anos. A familiar, dois anos. Outra questão muito importante. A urbana, você não precisa do requisito de ser a propriedade estar para o casal. Se a propriedade estando para ambos, tá? Na urbana, a propriedade pode ser de qualquer pessoa. Não precisa necessariamente ser de um, ser de outro. É para qualquer propriedade. Preenchido os requisitos. Lembrando os requisitos. Ânimo de dono, tempo ininterrupto, sem oposição. A oposição não basta o mero de sabor. Ah, não gosto do fulano, fulano invadiu minha casa e eu saio por aí de vizinho, vizinho falando. Não. A oposição, ela tem que ser efetiva. Um meio de oposição. Quando você entra com a ação de reintegração de posse. É uma oposição. É uma oposição efetiva. O tempo, lógico, preenchido os requisitos, lógico, do prazo. Cada uso capião, seja modalidade ordinária, extraordinária, familiar, urbana, coletiva, todas elas, cada uma tem seu prazo específico, que tem que ser respeitado. O prazo, ele pode ser contado, inclusive, durante o trâmite processual. Finalizando, da uso capião familiar, este prazo que é contado para uso capião familiar, quando a gente fala de soma de posses, ela não existe. Por quê? A propriedade já é em proveito do casal. E além da propriedade já ser em proveito do casal, a propriedade. Lembrando que a gente sempre distingue posse e propriedade. A propriedade vai ser uso capida apenas a parte que caberia a outra parte que abandonou. A gente tem agora uma questão, já é um questionário a respeito do tema. Vamos lá? Condomínio pode ingressar com a ação de uso capião coletivo? Sim, ele pode. Está lá no inciso 3 do artigo 2 da lei 10.257. Ele vai agir, neste caso, como um substituto processual, desde que seja expressamente autorizado pela comunidade o qual tem interesse. Ah, se um não concorda, um levanta e fala assim, eu não concordo, não quero. Aí, como é que é feito isso? Vamos ver. Ele tem que explicar o motivo pelo qual não concorda, podendo ser sanado até mesmo pelo, principalmente, né, até mesmo não, pelo próprio juiz. Dando seguimento agora a outro tema que a gente vai abordar, é uso capião indígena. Ela está lá na lei 6.001 de 1973. A uso capião indígena, ela cabe principalmente, ela cabe principalmente, não, ela cabe exclusivamente a um indígena ou silvícola. A lei 6.001, no seu artigo 3º, ela indica quem são, o que é um silvícola ou indígena. Vamos dar uma olhadinha na lei somente por quê? Especialmente por quê? Porque ele é bem diferido, ele merece, realmente, ele merece uma proteção. É justo que se tenha uma proteção àquele em que ele não tenha capacidade plena de se defender. Então, vamos lá dar uma olhadinha. Aqui, a gente tem que tomar cuidado com a questão do índio em vias de integração e os integrados. E aquele que não é integrado. O que não é integrado é fácil de você identificar. Aquele que está totalmente integrado na sociedade. A gente tem índios aí que ele tem, está num cargo muito bom, um cargo muito elevado, em que ele tem um trabalho, em que exige uma capacidade técnica muito grande. Essa proteção caberia a ele? Depende. Hoje, você tem que olhar o ambiente que ele está inserido, a situação que ele está inserido. E se ele preenche esses requisitos aqui do artigo 3º, ele preenchendo sim, caberia sim a proteção a ele. Mas a questão da uso capião, que é o que a gente está tratando aqui, é para aquele índio em que ele vai trabalhar, em que ele vai viver da terra. Ele é, o tamanho da propriedade, ele tem que ser até 50 hectares. Agora, a lei não determinou que 50 hectares é para cada comunidade indígena ou se é para cada grupo familiar indígena. Nós temos julgados para todo gosto. Então, tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, o grupo é muito grande, 50 hectares se torna uma propriedade muito pequena. Então, eu entendo particularmente que seria para cada familiar indígena. Porque o índio, ele tem sua esposa, seus filhos, ele vai precisar. Quando você fala de 50 hectares, gente, parece ser muita terra, mas não é não. Então, para você viver da caça, pesca, agricultura, é muito pouco. Para você construir, fazer tudo isso, é muito pouco. Outra coisa importante na uso capião indígena é qualquer forma de domínio. Lembrando que a gente acabou de falar da uso capião familiar. É a propriedade em proveito do casal. O casal já tem que ter a propriedade. No caso da ordinária, a ordinária é a propriedade por um justo título. Agora, aqui não. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado porque é qualquer tipo de posse que ele possa ter. Ele adentrou o terreno, começou a contar. Não tem isso. A posse pode ser clandestina, pode ser... É qualquer tipo. Ele está falando de qualquer espécie de aquisição ou domínio. Ele está dominando, está tudo certo. O prazo dele, lembrando o prazo para a questão indígena, são 10 anos. O uso capião indígena, 10 anos. Sobre a FUNAI. A FUNAI, sempre que houver interesse do índio, a fundação nacional do índio, ela tem, eu entendo particularmente que ela tem que ser chamada por uma questão mais protetiva. A função dela é a proteção do índio. Então, isso está lá no artigo 34 e 35 da lei 6001, que o ente será chamado. Então, neste caso, a FUNAI, sim, ela tem que ser chamada. A uso capião administrativa. A gente falando da questão administrativa. Está lá na lei 11.977 de 2009. Ela foi criada pela Minha Casa Minha Vida. Os beneficiários dela são aqueles em que, por um título, ou seja, o Estado legitimou, após 5 anos deste título, ele tem o direito à propriedade. A intenção do Estado foi justamente impedir que essas pessoas adquiram a propriedade e saiam vendendo assim do nada. Ele quer que aquela pessoa fique na propriedade. Então, ele deu um prazo estipulado de 5 anos para que adquira a propriedade. Iremos falar, a legitimidade está lá no artigo 59 e 60 da lei 11.977. Lembrando que o artigo 59 e 60, ele vai especificar a questão do domínio, quanto tempo a pessoa tem, se a pessoa está legitimada, que tem gente que às vezes adquire o bem e ele deixa lá para quando ele puder vender. E aí o Estado, ele tem a obrigação de intervir nesses casos. Vamos falar do tema principal do dia, que é a uso campeão extraordinária. Desculpa, a uso campeão extrajudicial. É porque as palavras são bem próximas uma da outra. Mas os ritos, os caminhos são totalmente diversos. A uso campeão extrajudicial. Bom, a uso campeão extrajudicial é o tema mais falado agora. Por quê? Com a lei 11.105, que é o novo Código de Processo Civil, ele deu, tirou um pouco do judiciário essa função e trouxe para a esfera extrajudicial. O que é muito importante, porque tira bastante as demandas. As demandas de uso campeão, na sua grande maioria, nos interiores. Os interiores, geralmente, é composto por uma única vara, em que o juiz tem que se desdobrar em 50 para dar conta da demanda. Então, a questão extrajudicial foi muito importante. Ele está lá no artigo 1071 do novo Código de Processo Civil, que alterou significativamente a lei de registros públicos, em seu artigo 216-A. A uso campeão extrajudicial, ele vale para qualquer modalidade de uso campeão. Pode ser a uso campeão extraordinária, a uso campeão ordinária, pode ser para familiar, pode ser para móvel, desde que preenchido os requisitos de cada um. Ou seja, todas as modalidades de uso campeão judicial vêm para cá, para extrajudicial. E uma não impede a outra. Você adentrando com a uso campeão extrajudicial, você tendo seu pleito indeferido, você pode ainda entrar com a ação de uso campeão judicial. Uma não vai impedir a outra, exceto a judicial. A judicial, você preencheu os requisitos, poderia entrar com a extrajudicial, se for julgado com, se for feita a sentença com julgamento de mérito, eu entendo que não. Até então, a gente ainda não tem uma jurisprudência pacífica, porque como é muito novo, ele é agora do novo CPC, entrou agora em 2016, não tem ninguém nem que preencheu esses requisitos todos que a gente tem aqui. Então, ainda vai ter muita mudança. Essa aula provavelmente aqui, logo ela se torna até obsoleta. Isso acontece. Por quê? A gente não tem julgados, a gente não tem que se embasar, porque é muito novo, é recentíssimo. Lembrando que na uso campeão extrajudicial, você precisa preencher todos os requisitos. Por exemplo, na uso campeão ordinária, na ordinária, você precisa preencher o artigo 1242. Quando você for fazer lá a sua petição, você vai falar, excelentíssimo senhor doutor juiz? Não, excelente, ilustríssimo senhor oficial do cartório. Você vai fazer uma petição como uma petição qualquer e vai preencher todos os requisitos. Você vai se embasar ali, quando fala com fulcro nos artigos tais, você vai falar do artigo 1071 do novo Código de Processo Civil, você vai falar do artigo 216A da Lei de Registros Públicos e você vai falar da modalidade em que você está adentrando com a sua ação de uso campeão. No caso da ação de uso campeão ordinária, você vai se embasar no artigo 1242 e vai preencher os requisitos básicos, 10 anos. Se for para moradia ou interesse social, 5 anos preenchidos os requisitos. Justo título, boa fé, ânimo de dono, tempo ininterrupto, posse mansa e pacífica. É um exemplo. Se for o extrajudicial, o extraordinário, você vai entrar com a ação de uso campeão, extraordinário, extrajudicial, embasado no artigo 1238, tem que preencher os requisitos lá dos 15 anos. Se for para moradia própria ou produção, os requisitos dos 10 anos. E preencher, aqui não precisa do justo título e da boa fé, mas precisa que a posse seja mansa, pacífica, ininterrupta, mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono. Precisa preencher o ânimo de dono, precisa ser enxergado. E se você for entrar com qualquer outra modalidade, você precisa preencher os requisitos da extrajudicial e os requisitos da ação que você for entrar, cabendo todas elas lá no extrajudicial. A ação de uso campeão extrajudicial, ela deve, tem uma outra questão, que ela tem que ser no local do imóvel. Ah, o meu imóvel é no Rio de Janeiro, lá na cidade de Belfor Rocha. Se é lá na cidade de Belfor Rocha, você vai entrar no cartório do registro de imóveis lá de Belfor Rocha. Se é no Distrito Federal, vamos colocar aqui, Lago Sul, Distrito Federal, Brasília. Você vai entrar no cartório de registro de imóveis que for responsável por essa unidade administrativa de Brasília. Então, tem que ser no local do imóvel. Outra coisa que é muito importante, necessário para ambas a presença do advogado. Advogado é essencial à justiça, seja no caso da uso campeão judicial, extrajudicial, você vai precisar, sim, procurar um advogado. Especificamente, geralmente, um advogado que seja mais especialista da área, porque a uso campeão, ela necessita de requisitos especiais. Apesar dela ter saído com o nosso novo Código de Processo Civil, lá do capítulo dos procedimentos especiais, apesar dela hoje estar no procedimento comum, apesar disso, ela precisa, na sua essência, de requisitos mesmo especiais. Ela tem a sua função própria. Falando agora da uso campeão, os requisitos da uso campeão extrajudicial. A questão da ata notarial, lavrada pelo tabelhão. Essa ata notarial é um documento com fé pública, lavrada pelo tabelhão. O que vai constar nessa ata? O tempo da posse vai constar todas as suas benfeitorias. Ali é o momento de falar, mostrar para ele. Ele precisa necessariamente ir ao imóvel? Não, não necessariamente. Se ele quiser ir, ótimo que ele vá. Mas aqui você precisa mostrar para ele tudo o que você fez de benfeitorias, tudo o que foi trabalhado. E mostrar para ele os documentos, para que ele ateste, ele escreva ali, com a fé pública que lhe é peculiar, que ele escreva o seu tempo de posse. Esse tempo de posse, como é que ele pode ser provado? Um documento hábil, conta de energia, conta de água, IPTU, tudo isso é provável. Ah, mas eu não tenho, porque a gente tem, muito comum em alguns interiores, às vezes não chegou nem energia. Apesar de hoje é muito raro ter um lugar que não chegou energia ainda e água encanada. Água até que nem tanto, mas energia difícil é um lugar que não chegou. Mas acontece, acontece. Aí como é que você faz para provar? Um caso é o ITR. O ITR é um documento hábil. Agora, se você não tem nada, vamos trabalhar a prova testemunhal. Vamos mostrar as benfeitorias. Ah, essa árvore aqui eu plantei, a testa. Ah, tem uma fotografia. Fotografia é um meio de prova, gente, essencial na justiça. O juiz quer ver, mostra para ele. Porque se você não mostrar, ele não vai saber. E ele é um terceiro, você precisa contar a sua história, seja o juiz, seja o tabelião. O tabelião você precisa mostrar para ele. Então, para que ele escreva naquela ata notarial todos esses dados, você precisa mostrar. E ele não vai escrever se você não mostrar. Planta com memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado. Esse profissional legalmente habilitado pode ser um arquiteto, um engenheiro, o topógrafo. Todos eles, desde que ele esteja legalmente habilitado. E vai depender do tipo da usucapião que você está entrando. Você não vai pegar um usucapião, fazer de um bem móvel, fazer um usucapião, chamar um engenheiro para aferir as metragens. Não. Geralmente, quando o bem já tem uma matrícula, na matrícula do imóvel já vem as confrontações e já vem as delimitações territoriais. Então, fica bem mais fácil de você trabalhar isso daí. Mas é muito importante que você faça. Por quê? Às vezes, na matrícula do imóvel, as confrontações e as delimitações não batem. E ali é a hora de consertar tudo. Ali é a hora de fazer a coisa certa. Nós temos, inclusive, uma pergunta já a respeito do tema. Vamos a ela. A lei determina o seguinte, que quando é passível de herança, quando é passível de sucessão, não é cabível a ação de usucapião. Tomar cuidado com a questão da desídia. Às vezes, acontece a sucessão. Houve a sucessão. O pai faleceu. O pai era um grande fazendeiro. E aí, os filhos, a gente tem até uma ação dessa daí. Aconteceu o seguinte, um exemplo perfeito aqui. O pai faleceu. E o bem ficou lá nesse determinado estado. Uma fazenda muito boa. Só que essa fazenda, ela não tinha um valor venal muito alto. Porque era uma fazenda, assim, que ficava no meio do nada. E aí, os filhos saíram, foram embora, largaram o bem pra lá. Esquece. E vieram pra, no caso aqui, eles foram pra Brasília. Fizeram a vida, tal. Quando é um certo dia, 20 anos depois, aí foi feita uma benfeitoria nesse local. Foi feito o asfalto, teve um shopping que foi construído, que é um shopping muito grande, muito famoso na região, que é um senhor shopping. E a propriedade, o preço da propriedade, que era lá embaixo, o que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Foi um upgrade. Ele subiu significativamente. Aí, os filhos que já estavam bem aqui, que nunca foram lá nem pra saber se o lugar tava abandonado pra nada. lembrou, ó, o painho não tinha uma propriedade em tal lugar, vamos fazer o inventário dele que a gente quer, é a nossa parte. E aí, é um problema muito sério. Porque aquele que ficou lá, que fez todas as benfeitorias que esteve lá, ele ficou, de certa forma, com a propriedade do bem. Os outros abandonaram, eles esqueceram. Então, neste caso, seria cabível? Neste caso, sim. Veja que, a uso capião aqui, não é em face do pai, que o pai faleceu. Ficou a sucessão. Ficou pro espólio, pros filhos, em face dos irmãos. Aí sim, seria cabível a uso capião aqui. Porque houve o abandono. O outro ficou lá na posse, no domínio. Ficou cuidando. Os outros não foram lá nem para saber se ele estava vivo ou morto. Então, nada mais justo que conferir-lhe a propriedade. Dando seguimento à nossa uso capião aqui, extraordinária. Extraordinária não, gente. Desculpa, extrajudicial. Concordância dos titulares de direitos reais registrados ou averbados na matrícula do imóvel. Essa questão aqui é uma questão complicadíssima, em que eu vejo que o legislador, ele é uma crítica pessoal ao legislador. Porque aquele que tem o direito real e nunca agiu, nunca fez nada, deixou a coisa correr, eu vejo que ele não deveria ser chamado aqui para concordar, até mesmo porque é um impeditivo. Ele não vai concordar. Se ele tem um direito real sobre a coisa, a gente quer proteger lá a pessoa, o terceiro interessado que tem um direito real. Tudo bem, é um terceiro. A gente tem realmente que proteger. Mas, quando ele também não agiu, ele não fez nada, eu vejo que se torna inocuo. Por quê? Só dificulta, porque ele não vai assinar. Aqui ele precisa da concordância expressa e ele não vai oferecer. E aí dificulta a questão da uso capião extrajudicial. Certidões negativas de distribuição. Essas certidões negativas de distribuição, a função dela é provar que, porque como ele não tem ali o tabelião, ele não tem uma consulta, o oficial do cartório, ele não tem uma consulta para ele ver se tem uma demanda judicial, ele precisa que lhe traga uma negativa de demanda judicial. Porque, às vezes, o bem, a pessoa está no bem há cinco anos, só que a posse, ela não é, não é que ela não tenha tido oposição, ela teve oposição. Está correndo ali um processo judicial de emissão na posse, de reintegração de posse. Então, você precisa provar para aquele oficial do cartório que não existe nada que impeça o seu direito, que não teve uma oposição efetiva. Essa é a função. Aí, a gente falando do item em que é, certidão negativa de distribuição na comarca, situação do imóvel e domicílio do requerente. Agora, a questão do domicílio do requerente, a pessoa que está requerendo, o domicílio dele tem que ser onde ele está, o uso capião, né? Aí, se for falar do domicílio do requerente, mas o requerente, ele mora lá na cidade de São Paulo e está fazendo um uso capião na cidade do Distrito Federal, na cidade de Brasília, então, o local é Brasília. O imóvel, o interesse do imóvel é em Brasília. Agora, a questão do domicílio do requerente é para ver se ele não tem nenhuma ação ou outra ação de uso capião em andamento. Porque a ação de uso capião, ela não é uma ação para você ficar usando a Deus dará, não. É uma ação que você vai utilizar uma vez. Se você tiver utilizado, você não utiliza mais. Se você teve o deferimento de um uso capião anterior, não é cabível mais. Justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, continuidade e natureza da aposta, tais como pagamento de impostos, esse a gente acabou de falar. Agora, a questão do justo título, lembrando que são os requisitos da uso capião ordinária. Então, ela necessita do justo título e boa fé. As outras, você precisa seguir os requisitos das outras, não necessariamente o justo título. O justo título é na ordinária. Até mesmo porque se você tem um justo título, o título translativo, eu acho que ela aqui na extraordinária, a ordinária extrajudicial, o justo título aqui é aquele documento hábil para ele transferir a propriedade. Então, às vezes, você nem precisa do uso capião. Às vezes, simplesmente apresentar o justo título que você tem, você já consegue fazer a transferência da propriedade sem ter que entrar com a ação. O pedido, você juntou tudo isso que eu falei, fez a sua petição, colocou todos os documentos necessários. Você vai chegar lá no cartório e vai protocolar esse seu pedido. Protocolou o pedido, o oficial do cartório vai conferir se está tudo em ordem. Conferindo tudo em ordem, ele vai dar seguimento. Se não estiver em ordem, ele vai te chamar no prazo em que ele estipular. O prazo que a lei determina são os 15 dias. Mas, dependendo da situação, se você tem que pegar um documento que, às vezes, ele conta em prazos úteis, e lá no prazo útil são 15 dias úteis, lembrando que aqui os prazos são corridos, lá no judicial os prazos são contados de forma só dias úteis, aí você vai fazer um pedido judicial, você precisa desse pedido, de um documento judicial. O juiz te diz que vai te entregar em 15 dias úteis. Então, você vai apresentar isso para o oficial e o oficial do cartório vai te dar mais prazo. Então, a regra são 15 dias, com exceções, lógico, quando você tem a dificuldade de conseguir o documento. Uma questão muito importante, a questão dos confinantes. Os confinantes aqui na uso do capião extrajudicial, eles precisam, necessariamente, concordar expressamente. A concordância tem que ser expressa aqui. Se eles não concordarem expressamente, se eles não disserem, ah, eu concordo. Se eles não concordarem, é entendido ao contrário do que é entendido lá, na judicial. Na judicial, se ele não concorda, se ele não se manifestou no prazo de 15 dias, é entendido que ele concordou. Aqui, a não manifestação, ela é entendida como discórdia. Ela é o contrário da judicial. A judicial, a não manifestação, beleza, concordei. Aqui, na extrajudicial, não. Não me manifestei, é porque eu não concordo. E aí, o oficial do cartório, de duas uma. Ou ele vai chamar aquela pessoa novamente, vai procurar mandar alguém lá, ver o que aquela pessoa vai se manifestar, até mesmo pela celeridade. Ou então, ele vai pedir que a pessoa interessada se adeque ao trâmite, ou apresente, ou tome qualquer medida, ou então se adeque à questão judicial e remete à ordem judicial. Então, aqui, os confinantes, eles têm que expressamente concordarem. As fazendas públicas. Aqui, o oficial do registro, necessariamente, dará ciência. União, Estado, Distrito Federal ou Município. Se houver oposição de qualquer um desses entes, União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, se houver qualquer, seja qual for a manifestação de oposição, aí, o oficial do cartório decidirá. Decidirá o quê? Da questão da oposição. Se a oposição, por exemplo, é que é de terra pública, vem à União e diz, não, essa terra aqui é terra pública. Terra pública, lembrando que a terra pública é inusocapível, ela não é passível de usocapião. Isso está lá no artigo 183 da Constituição Federal. A Constituição Federal determina que o usocapião de terra pública não é possível. Eu falei da questão das terras materialmente públicas e formalmente públicas. A terra materialmente pública é aquela em que o Estado faz uso. A formalmente é, são aqueles casos em que a terra é de ninguém, então é do Estado. Eu defendo a tese que a terra formalmente pública, a terra em que ela não tem destinação, seria cabível a ação de usocapião. Eu corroboro com alguns doutrinadores, mas em sua maioria maçante, gente, estou falando de gritante, inclusive questão constitucional, é não, não é cabível. O embasamento nessa teoria é a questão da proteção à propriedade, a função do Estado, a dignidade da pessoa humana, tudo isso entra. Então, são vários fundamentos da questão das terras públicas. A gente até trabalhou sobre isso, mas lembrando, não é cabível na nossa doutrina, apesar de já ter julgados que aceitaram. Mas não é cabível nem na jurisprudência, nem na doutrina, nem na lei, não é cabível. A regra é não. O oficial do cartório, ele poderá fazer diligências. Ele tem que fazer? Não, ele faz se ele quiser. Ele faz para sanar dúvidas e preencher lacunas. Se ele quiser fazer uma visita em loco, fazer uma expensão, ele pode. Agora, obrigatoriedade ele não tem. Em caso de impugnação, o oficial remeterá ao juízo e vai chamar as partes para que se adeque ao rito processual que irá seguir. Lembrando, sempre na comarca da situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição e adequá-la à situação judicial. Provavelmente, quando chegar lá na mão do juiz, o juiz, o que ele vai fazer naquela parte saneadora? Ele vai sanear mesmo o processo. Ele vai olhar o que precisa. Lembra quando você fundamentou o ilustrismo, o senhor oficial do cartório? Você colocou lá que era o uso campeão extrajudicial. E aí, você vai colocar um dos fundamentos, até mesmo para embasar aquele oficial, para ele ver os requisitos. Aí, você colocou lá, uso campeão extrajudicial, embasado lá na uso campeão extrajudicial ordinária. Na ordinária, lembrando, você precisa do justo título, você precisa da boa fé, que são requisitos essenciais, sem contar o prazo, o prazo de 10 anos. Então, você precisa preencher. E se você, algum desses requisitos você não preencheu, provavelmente o juiz vai te chamar. Vai te dar um prazo de 15 dias. Eles têm, é o que geralmente eles fazem, até mesmo em razão do princípio da celeridade processual, da economia, e vários outros princípios, para que você adeque a sua petição ao rito processual que irá se adequar. Seja ele extraordinário, ordinário, familiar, indígena, seja ele qual for o rito que ele seguir. Você vai se adequar a ele. Lembrando, só fazendo a última, mais uma revisãozinha, a gente falou da uso campeão. Extraordinária, lá no artigo 1238, a extraordinária, 15 anos em casos de benfeitorias, em casos de produção, caindo para 10 anos. A ordinária, a gente falou do 1242, 10 anos, para moradia, investimento, interesse social, neste caso, cai para 5 anos. A gente tem agora uma terceira pergunta, que vamos lá, dá uma olhadinha. A uso campeão extrajudicial, os documentos essenciais, eu diria que o justo título é um dos principais. Aí você vai se adequar a qual é o tipo de ação que você está escolhendo. A ordinária, a extraordinária, a familiar, qual é o tipo de ação? Se há familiar, por exemplo, você precisa apresentar o documento hábil, que é o registro. Você já tem a propriedade, mas a propriedade é em função do casal. Como está em função do casal, você vai usucar a metade que caberia ao outro cônjuge, se você quer o todo só para você. Então, você precisa apresentar ali, na familiar, o documento, que é, no caso, a escritura do imóvel. Você precisa apresentar comprovantes de que você convivia com esta pessoa naquele imóvel. Lembrando que o 226 da Constituição Federal ampliou o conceito de família, demonstrando nesse documento que você, o imóvel, era em uso para proveito do casal. Você vai precisar apresentar todos os comprovantes de pagamento IPTU. Até mesmo porque o IPTU, se você não pagar, a Fazenda Pública, ela vai se manifestar querendo os seus documentos, querendo que você pague os tributos necessários. Então, já paga logo. Então, você vai apresentar, no caso, se for casamento, a certidão de casamento, união estável, um comprovante da união estável, a questão da união estável, ela tem que ser comprovada. Você pode, por título, eu recomendo, particularmente, que você, antes de entrar com a ação de uso campeão familiar, você comprove que aquele imóvel era em proveito de ambos. Por exemplo, você tem ali a união estável. A união estável, ela tem duas formas, a extrajudicial e a judicialmente, para você provar. Então, você entra ali com a ação de reconhecimento de união, reconhecimento, nesse caso, reconhecimento de solução de união estável. Você vai ter um título, que é uma sentença. A sentença vai te dar este reconhecimento. Na verdade, ela não vai te dar. Ela vai dizer que você tem. O juiz vai dizer ali que você tem. Você vai ter que apresentar. É muito comum fazer o reconhecimento, mas a maioria das pessoas não fazem, mas fazer o reconhecimento da união estável, extrajudicial. Você vai lá no cartório com duas testemunhas e faz o reconhecimento. Até mesmo é uma forma de se garantir. E garantir a outra pessoa também. Por que para não comunicar bens e contar que a partir dali é que existiu a união estável? Então, você precisa apresentar este documento para uso campeão. Você precisa provar. A forma mais fácil é essa. Perante o juiz, desculpa, perante o oficial do cartório, você não vai conseguir fazer prova testemunhal, assim, tão fácil da união estável. Até mesmo porque o oficial do cartório precisa se precaver um pouco. Então, a melhor forma, a não ser que a outra pessoa vá lá e concorde. Se a outra pessoa for lá e concordar que existe a união estável, mas se ela vê que você quer fazer uso campeão daquele imóvel, gente, ela não vai concordar. Isso daí é fato. Então, se você já tem essa relação, a pessoa saiu de casa, já aconteceu tudo isso, ele não vai concordar com você de ir lá num cartório e fazer o reconhecimento da união estável. Então, a melhor forma é fazer, neste caso, a judicial. Porque na judicial você consegue provar, não precisa outra pessoa. Outra pessoa pode até contestar, mas se você apresentou provas, todas as provas contundentes, apresentou testemunha, apresentou conta corrente conjunta, apresentou contrato de aluguel de imóvel junto, apresentou um contrato de compra e venda do imóvel junto, que vocês lá já colocaram que os dois. Então, fica muito difícil do juiz não te dar uma sentença favorável. Então, você precisa apresentar. Além dos documentos, destes que eu falei, você precisa apresentar. A planta com memorial descritivo, por profissional legalmente habilitado, você precisa dar, aí o oficial do cartório vai fazer a ata notarial, indicando todas as benfeitorias, indicando as confrontações. Você precisa, na planta, indicar, além das confrontações, indicar também quem são os confrontantes. Precisa que os confrontantes assinem, concordem com a usucapião, que, a meu ver, na extrajudicial, às vezes você nem conhece o vizinho. Dificilmente um vizinho, é muito raro ter uma questão assim com o vizinho, mas quando você fala que os, dos direitos reais, quem tem direito real sobre imóvel, precisa concordar, e a concordância, gente, ela é expressa na usucapião extrajudicial, nada aqui é por presunção, tudo aqui é escrito, até mesmo o oficial do cartório, ele não vai fazer se ele tiver qualquer dúvida. O oficial do cartório, ele vai se precaver de todas as formas, até mesmo porque a responsabilidade seria dele. Então, ele vai buscar todos os seus documentos. A lista de todos os documentos, eu digo que é melhor, a melhor forma que tem de se fazer, é indicando mesmo. Vai lá no artigo 1071 do novo Código de Processo Civil, o artigo 216-A da Lei de Registros Públicos, vai lá e tica, pega um por um. E além dessas que estarão lá, além desses documentos, você precisa, necessariamente, você precisa preencher os requisitos da usucapião que você está pleiteando, seja ela ordinária, extraordinária, familiar, precisa de todos eles, e os documentos são todos de acordo com cada um deles. Lembrando, da ordinária, a ordinária você precisa levar o justo título. Finalizando, gente, obrigada por estarem aqui, falamos da extraordinária, na segunda aula, artigo 1238, falamos da ordinária, 1242, falamos da especial urbana, da 183 da Constituição Federal, falamos da rural, da 191 da Constituição Federal, falamos da usucapião familiar, no artigo 1240-A do Código Civil, falamos da coletiva, do artigo 10 da Lei 10.257 de 2001, e hoje finalizamos aqui esta aula, que ainda tem mais uma, que falaremos da usucapião de bem móvel, do artigo 1260, do Código Civil. E falamos, hoje, especificamente, da extrajudicial, do artigo 1071, do novo Código de Processo Civil, e artigo 216-A, que foi alterado, pelo novo Código de Processo Civil, 216-A da Lei de Registros Públicos. Então, até a próxima aula, e obrigada por estar conosco. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet, acessando o site, tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pelo Código de Processo Civil.